Música Diga a Deus para que o nosso trabalho transcorra em amornia e sejam proveitosos ao povo de maior sul em nome deste dos vereadores da Clara Aberta presente em sessão ordinária. Vamos dar sequência ao expediente do dia agora com a palavra do nosso querido aqui Munson D'Angelo Sicarin. Ele vai se pronunciar sobre a água e o cemitério do distrito de Ponte do Silva. E orgânico do município que na sessão 12 do artigo 240 e incisos vários, citando apenas um deles, o inciso 2, prevenir e controlar a poluição, a erosão, o assoreamento e outras formas de degradação ambiental. Sendo que até agora em nosso distrito não foi cumprido nenhum item dessa lei orgânica, artigo 240, pela Secretaria de Meio Ambiente. A comunicação deste problema, a Autarquia Saai, também foi feita pelo secretário de Planejamento, senhor Luiz Carlos, diante de meu exposto e na minha presença. No dia seguinte, um carro do Saai com dois funcionários foi até o distrito, pegaram o funcionário divino e foram até o local acima citado. Pensei que iria resolver o problema, engano meu, nada foi feito até agora. Com a chegada das chuvas, outro problema surgiu. Está descendo muita terra e está assoreando a nascente, causando inclusive falta d'água, pois entope o cano de captação, sendo necessário a intervenção dos funcionários, Niltinho e Divino. A Saai não assume sua responsabilidade, porém, todo mês chega à conta. A Secretaria de Meio Ambiente diz que não é de sua competência. Enfim, não estamos tendo administração deste problema. A minha sugestão é que se cumpra a primeira palavra dada pelo ex-diretor do Saai, Gentil Pazelli, que se comprometeu a comprar uma área de dois alqueires e plantar árvores nativas, reflorestar. A Saai só gastou com canos e mão de obra. A central de tratamento e armazenamento onde o terreno foi doado pelo senhor Hélio Filgueiras e não aconteceu nenhum caso de indenização, pois todos os fazendeiros liberou para a Saai passar com canos. Então, a despesa do Saai foi praticamente zero. O segundo problema é o uso de nosso cemitério pela sede do município de Manhã Sul. No dia 29 de novembro de 2013, foi feito o sexto enterro em mais ou menos 30 dias. Isto para nós é um absurdo e a quantidade é enorme, pois, se continuar nesse ritmo, nosso cemitério ficará em pouco tempo saturado e sem condições de atender os moradores naturais do distrito, que tem uma população extensa e crescente, bem como sua área territorial, que é de 94,99 km². Com essas atitudes arbitrárias e ditatoriais, não levando em conta nós moradores nativos do distrito, sendo que isto nunca aconteceu, nenhum prefeito tomou tal atitude que, a meu ver, é leviana. Tal situação deveria ser amplamente divulgada através de uma reunião comunitária, explicando os motivos e escutando nossa opinião. Ele não foi lá pedir votos, que fosse lá pedir permissão e escutar a comunidade, coisa que até agora não foi feita. Apareceu lá em casa um dia, logo após a eleição, dizendo que estava visitando todos os distritos para ver a situação da coleta de lixo. Expus-lhe o problema de que o caminhão não estava subindo até o bairro Bela Vista para recolher o lixo e que alguns moradores estavam descendo com o lixo e jogando no meu lote, que fica na rua principal. Ele disse que iria resolver. Não resolveu. Será que este serviço assistencial social foi pelo menos comunicado e aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social? Concluindo, nosso cemitério é pequeno em relação ao número de habitantes do distrito e nós pensamos que o município deve resolver estes problemas com outras alternativas e não transferi-los para os distritos que já têm seus próprios problemas que são ignorados pela administração, não atendendo nem ao menos as indicações dos senhores vereadores, citando apenas uma do vereador Rogerinho, que é o asfaltamento da estrada que liga o distrito até o cemitério. Eu sei que já estamos por demais sendo explorados pelos administradores que usurpam nossos impostos e até agora, em 11 meses de governo, não aconteceu nenhum investimento, deixando a todos que nele confiaram a desejar. Assim, encerro meu pronunciamento citando dois provérbios bíblicos. Os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. Provérbio 12, parágrafo 20. O justo atenta para a vida dos seus animais. Provérbio 12, parágrafo 10. Nós agradecemos as suas palavras, Nilson. E quero lhe dizer que você foi muito feliz nas suas palavras, nas suas colocações, justo nas reivindicações. Você pode ter certeza que nós, enquanto Câmara, vamos estar analisando. Eu até pediria se você pudesse fornecer, se trouxe por escrito o seu pronunciamento, se pudesse fornecer à Secretaria, colocar o seu telefone, para que a gente possa, posteriormente, também te dar um retorno. Quero lhe dizer, conforme você já relatou em seu próprio discurso, se você mesmo já verificou que a Câmara tem atuado, a Câmara tem reivindicado, contudo, lamentavelmente, o prefeito, a equipe do prefeito, tem feito, chamado ouvidos moucos, não ouve a Câmara. As poucas, na verdade, as raríssimas vezes que o prefeito ouviu a Câmara, ele foi bem. Mas ele tem por hábito, ser recalcitrante, ser teimoso, não ouvir a Câmara. Então, está aí a administração, você fez o retrato dela muito fidedigno. Onze meses, estamos no décimo segundo mês, podemos considerar. Doze meses, um ano de governo e o resultado. Apontem, né? Quero dizer, aproveitando o gancho do seu pronunciamento, sobre as vezes que o prefeito ouviu a Câmara, no início do ano, ao devolver a sobra do exercício anterior, nós solicitamos ao prefeito, a pedido do secretário de Saúde, que investisse no prédio, anexo ali à UPA, para fazer o refeitório e setor de raio-x. E assim foi feito. O dinheiro foi bem empregado, está lá a obra, pronta para ser utilizada pela sociedade. Quem ganha é a população. Então, essa foi uma das raríssimas vezes que o prefeito ouviu a Câmara. Infelizmente. De nossa parte, o que for de nossa competência, você pode ter certeza que nós tomaremos as providências. Vereador Rogerinho. Eu não seria contra que levasse pessoas aqui para lá, não. Com a seguinte condição. Tem uma área de terreno muito grande ali, ao lado, que o prefeito fosse lá, comprasse um ou dois alqueiros de terra, um alqueiro, não precisa de dois alqueiros, um alqueiro de terra ali, ao lado, que ficasse à disposição do cemitério. Aí eu não veria questão nenhuma. Acredito que cidadão nenhum de Ponte do Silva iria reclamar, senão que esse momento é um momento, né? Estou preocupada realmente com a situação do momento, com o espaço que tem no momento. Vereador Rogerinho. Mas ali o prefeito poderia negociar e aumentar aquela área ali, e a gente poderia sim estar recebendo todas as pessoas, de Mãe Umaçu, que quiserem enterrar o seu antiquerido lá, mas nós estamos lá de braço, abertos para receber. Em relação à água aí, Nilson D'Angelo, eu não tinha conhecimento que a coisa chegou a esse estado. Eu vou estar procurando o diretor do SAAI, realmente é uma situação preocupante, que essa água que você está falando aí, a mesma água que eu tomo lá três vezes a semana, é a água que o meu pai toma, minha mãe toma, os sobrinhos, os familiares. Te agradeço muito. Você foi muito feliz no seu pronunciamento. Em relação também, Nilson D'Angelo, uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro, porque às vezes vai chegar algum momento que alguém pode falar, o Rogerinho, o Rogerinho não teve voto aqui, e eu acho que o Rogerinho está amarrando. O Rogerinho não está deixando de fazer coisa aqui. Realmente é o seguinte, hoje o fato da minha família estar morando lá, eu nem sei, eu acho que eu não seria a pessoa ideal para estar representando a Ponte Silva como vereador hoje. Eu acho que isso não seria uma situação cômoda para mim estar representando lá hoje. Porque você conhece muito bem a Ponte Silva, que nós crescemos juntos, você lembra que Ponte do Silva de 1982 até 1982, com todo o respeito, Ponte Silva lembrava muito Bom Jesus da Realeza, que é o lugar mais carente do município que de Manhã Sul, que os prefeitos esqueceram o Bom Jesus. Todos os prefeitos passaram e esqueceram o Bom Jesus. Então Ponte Silva não perdia muito para Bom Jesus da Realeza, não. Mas você testemunha disso, que de 83, 84, 85, 86, 87, 90, 92, 93, 94. Nós conseguimos, através dos prefeitos da época, coisa que não foi feita em 50 anos na região da Ponte Silva. Aí depois, fiquei fora da política 4 anos, voltei política de novo, ganhei, Zé Rolinha ganhou, Marli ganhou, eu deixei na responsabilidade dos dois, eles que olharam lá na época. Depois de alguns anos, Zé Rolinha teve a felicidade de eleger novamente, Zé Rolinha teve a felicidade de deixar grandes obras na Ponte Silva, aquela obra com o orçamento, lá no bairro, lá em cima. Zé Rolinha realmente, eu acho que representou muito bem a Ponte Silva como vereador e deixou bem a sua marca. Agora, a minha preocupação agora, não sei o que, com o ano, praticamente nada foi feito. Então, matematicamente falando, eu acho que se eu for representante de lá, eu vou deixar a minha família numa situação muito constrangedora, muito difícil. O pessoal vai estar jogando a casa da minha família, cobrando e tudo. E talvez eu não vou conseguir 5% do que eu já fiz, eu vou queimar tudo de bom que eu já fiz no passado, eu vou queimar. Então, eu acho, eu acho que talvez seja melhor deixar aquela boa imagem que nós conseguimos em 10 anos, obra que não foi feita em 50 anos. E se alguém duvidar, quiser que eu prove isso, eu provo. As obras que eu, Zé Rolinha, fizemos na Ponte Silva. Mas só que tem mais obras para fazer agora, e nós precisamos que o novo prefeito faça a sua parte também. Então, a gente vai estar sentando, conversando, primo, então, é a situação que eu não quero, assim, expor a minha família nessa situação, não. que você não quer colocar o seu nome como representante por causa da administração que não está atendendo as suas indicações. Porque essa casa já indicou mais de 400 indicações e foi atendida em 5%. É o que eu li nos jornais e é o que está comprovado. Então, quer dizer, são 5%, isso não é nada em 11 meses. Só uma parte, eu gostaria de pedir um favor seu, antes de você ir embora, passa na secretaria, pede a Ana Lúcia de todas as indicações feitas pelo Rogerinho de janeiro até hoje. Porque aí você pega nessa, você vai ver tudo que foi pedido. Eu sei que são vários, eu acompanho pelo jornal. O que precisa, tudo que precisa, eu já pedi, em termos de projeto aqui na Câmara. Tá, isso aí, eu vou passar em termos de papel aqui na Câmara, o papel vai andar. Tá? Eu não vou deixar de pedir nada para lá, não. porque eu tenho que ser muito ruim. Nós contamos com isso. Eu tenho que ser muito ruim para me deixar, para me querer amarrar o povoado que a minha família mora, que o meu pai e minha mãe moram. Então, tem que ser muito ruim, né? Verdade. Nós temos que nos preocupar, nós, enquanto Câmara, o Barco das Flores tem 10%, é para a Prefeitura. Eu tenho dúvida se é 10 ou 20. Eu acho que são 30. Tem que olhar a lei. Não me lembro, percentual. Se for 30, melhor ainda. Melhor ainda. O vereador Fernando da Secretaria. Então, é... Vossas excelentes vereadores. Anísio, eu te dou firmação. São 40 mil metros e tem 10%. É 4 mil metros. 4 mil metros. Esses 4 mil metros que temos lá, então é 10%. Eu estou certo aí. É 10% que o Paulo confirmou lá. Nós precisamos, Fernando, né, o Agerim, Jânia, a Poniz, a Hélio, o Maurício, o Presidente, Eli, nós precisamos cobrar do Parque das Flores esses 10%, se não vai aceitar fazer os enterros lá, que compram em outro lugar e que acrescentam não só referente aos 10%, mas que seja comprada uma área em outro lugar, já que o cemitério municipal tem essas nuances que estão acontecendo aí, então tem que ser olhado essa coisa com carinho e nós vereadores temos que ativamente entrar nesse circuito porque na hora pior, que é a hora de morte, quando vem um falecimento na família, a família fica sem chão. Eu só tenho medo do prefeito querer colocar no terreno do infete também, porque tudo que é pôs aqui, né, agora... Não, Fernando. Eu sei que...